Lançando um novo Olimpê! Um beijo no lugar! Disco de ouro em São Bernardo! Me dá, me dá, me dá, me dá um beijo Me dá, me dá, que eu vi você primeiro Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, lixê Já tem gente querendo te ganhar Me dá, me dá, me dá, me dá um beijo Me dá, me dá, que eu vi você primeiro Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, lixê Já tem gente querendo te ganhar Entre o estrago na sua, sem frear e nem cozinhar Nem reduzir a minha intenção Quando eu tive no carro, fiz até a contramão Pra soltar o seu coração O pique da Gênica, olha aí! Meu tempo sensual de me olhar me deixou assim Tudo tremendo dentro de mim A marcha requer da coladinha em você O resto é só deixar acontecer Me dá, me dá, me dá, me dá um beijinho Me dá, me dá, me dá, me dá um beijo Me dá, me dá, me dá um beijo Me dá, me dá, me dá, que eu vi você primeiro Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, lixê Já tem gente querendo te ganhar Entre o estrago na sua, sem frear e nem cozinhar Nem reduzir a minha intenção Quando eu tive no carro, fiz até a contramão Pra conquistar o teu coração Meu jeito sensual de me olhar me deixou assim Tudo tremendo dentro de mim A marcha requer da coladinha em você O resto é só deixar acontecer Ser Me dá, me dá, me dá, me dá um beijinho Me dá, me dá, me dá um beijinho Me dá, me dá, me dá, me dá um beijinho Me dá, me dá, me dá, me dá um beijinho Me dá, me dá, me dá um beijinho Me dá um beijinho, dá Meu coração tá te querendo Me dá, me dá Me dá um beijinho, dá Um beijo faz a gente arrepiar Me dá, me dá Me dá um beijinho, dá Meu coração tá te querendo Me dá, me dá Me dá um beijinho, dá Um beijo faz a gente arrepiar Nova Garena do Domingão, do Pique na Angélica! Angélica! Ô, dona Gélia, a senhora já tá com quantos anos de carreira já? De carreira? É. Olha, bem do comecinho mesmo, 11 anos, mas como apresentadora a quarta. Sua casa lá, seu pai e sua mãe não dão moleza, com dois anos já tá trabalhando, não tem mesada lá, não. Não, eu era moleza. Mesada ali é a mesa voando mesmo, tem que trabalhar todo mundo, né? Fico feliz de estar aqui no teu programa. Legal, a gente também, faz um ano e meio, até agora, graças a Deus o Boni conseguiu superar os obstáculos lá com... O Dura convenceu o Expedito Grossi, o Davi, o Eukinde, aquela era da Manchete, mas só a dofa é fácil, né? E agora a Angélica na TV do Roberto Marinho, não rima, né? Mas fica. Ô, Angélica, é o seguinte, você tá agora com mais atriz, apresentadora, cantora, qual é a vertente da sua? É verdade, é verdade. A nível, a nível, todo artista fala assim, a nível de carreira. A nível, é, o nível de carreira, bem, eu tô cantando, né, como cantora, agora com um disco novo, né, terceiro LP. Tô agora também fazendo um filme, que tá em todos os cinemas, uma escola atrapalhada, e como apresentadora também, né? Nesse filme, você namora no filme quem? É o Supla. E, mas é só no filme? Só no filme, Paulo. E na vida real, quem é o namorado da gloriosa Angélica? Não, não é. Não é ninguém, não é por enquanto ou não pode falar? Não, não tem pacarinha, namorinho, mas namorado mesmo, assim, e não tem. Ela tá com mais mistério do que a ministra Zélia, olha aí. A Zélia já tá com, é, a ministra Zélia é pouca bobagem, que isso? Como diz o Zé Simão. Vocês querem saber, ó? É? Brincadeira essa mulherada aí. Boca santa e boca maldita. Gente! Ela quer saber que é realmente o... Você tá noiva, tudo, já falou com teu pai. Não, não... Teu pai é que não falou com ele. Não, pois é, não, mas não tem o namorado. Quer dizer, tem namorinho, tem paquera, todo adolescente, 16 anos, namora, certo? Você tá com 16 anos ainda? Tô. Tem uns 40 aniversários que eu já fui convidado aqui, tá com 16 anos ainda, viu? Brincadeira. Mas não tem namorado sério. É que lá em São Bernardo e em São Caetano é o seguinte, o pai espera nascer os cinco filhos e registra tudo num dia só, pra ficar mais barato, entende? Então lá são quantos filhos são lá? Dois só. São dois, entende? Quantos andei sua irmã? 27. Não tem nada, tem uns 30. Então, acontece que... O que que acontece? O pai dela esperou, esperou nascer tudo pra fazer num dia só sair o mais barato, entende? Claro. Você tá com 16 anos ainda? 16, Fausto. Faz 14 que tá na televisão, Angélica, para com isso. Para com isso, Fausto. E é o 15º LP, 15º LP da Angélica. Terceiro LP. Você gostou? Vende a boneca, vende bastante a boneca, Angélica. Vende, a bonequinha Angélica, tem a pintinha na perna também, né? Olha aí. Na bonequinha. Olha aí. Olha aí. O que mais que tem? Tem os produtos, tem caderno, tem lancheira com o nome da Angélica. Tem, ih, vários produtos. É o Shopping Center Angélica aqui no Domingão. E agora, pra vocês matar a saudade, os outros sucessos dos outros LP's da Gloriosa Angélica, né? Não é mesmo? Atenção. Então, agora, o cara, você vem de Fortaleza, bicho? Pra vir esse programa aqui? Não. É se enganar. É no Silvio Santos que dá prêmio. É que não dá nada, bicho. Você não vai aqui. Caravana de São Gonçalo. É porque veio a Angélica hoje aqui. Olha aí. De Mogi. É isso. Olha aí. Não. Padre Miguel. Gostar de Padre Miguel. Verde Também Sangra. Caravana de Itaiandu, Minas Gerais. Nossa Senhora. Itamonte. Todo mundo vem aqui pra ver e ouvir e cantar com a Angélica no Domingão. Vamos lá. Vamos lá, gente. Bateram palmas lá no ar. Vamos lá, comigo. Toque, 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 toque o violão. Legal. Cante, 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 cante o marcado. A melão do Fica-Pau, toque, toque. Bate, 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 bate o pé noção. Taca, tic, tac, tic, tac do seu coração. Meu coração. Quem não quiser cantar, quem não quiser tocar, pode se assurriar. E aí? Mente o bumbum pra cá. Mente o bumbum pra lá. Taca, tic, tac, tic, tac do seu coração. O dedinho lá no ar. Tá assim. Alvaro. Vamos lá, vamos lá. Toque, 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 toque o violão. Eu te canto, te canto, te canto, te canto, fez uma canção. Agora. Bate, 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 bate o pé no chão. Isso, pede no chão. Taca, tic, tac, tic, tac do seu coração. Quem não quiser cantar, quem não quiser tocar, pode se assurriar. Me deixa cantar, quem não quiser tocar, pode se assurriar. Na casa. Mente o bumbum pra cá. Mente o bumbum pra lá. Taca, tic, tac, tic, tac do seu coração. O foco rio com sucesso da Gênica. Essa música não tem cedo pedágio, olha aí. Pela janela do meu quarto. Quero ver o coral agora. Ouça a buzina. Vamos lá, vocês comigo, vem lá. Me chamando. Grande coral, olha aí. Quem será que vem me acordar? Mas no banho Foi só me tocar De repente Lembrei do teu olhar No espelho A cor do batom Lembro o beijo Foi pra lá de bom Agora eu vou Pode táxi Cê sabe Tava morrendo Tô com saudade 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 Mais uma vez lembrando Esse LP aqui ó É da gravadora CBS Terceiro LP da Angélica Aquela que continua com 16 anos E a Angélica que promete Convidar todo mundo pro casamento dela no final do ano Festa em todos os estados Tá com a vida muito mansa É, sociedade, amigos de bairro Torcidas organizadas Atenção, grande festa de aniversário Casamento da Angélica Brincadeira, um beijão Agora é sócio Pode deixar comigo, prazer Tchau